Eu sempre bato nessa tecla com vocês, tá? Existem momentos-chave na temporada de um time de futebol. Ah, como assim, Thiago? Cara, existe um momento que algumas coisas ficam claras, existe um momento que a gente fica ciente de algumas situações. E eu acho que, por exemplo, esse Atlético-Corinthians foi um momento-chave na temporada, pelo menos pra mim, de uma percepção minha. Como, por exemplo, foi Atlético e Cascavel na final do Campeonato Paranaense. Atlético e Cascavel na final do Campeonato Paranaense foi um momento que eu entendi que o trabalho do Paulo Turra não vinha sendo bem feito. Porque eu basicamente vi o Atlético ganhando um título invicto e não tendo nenhuma comemoração dentro do campo e fora dele. Porque o futebol era muito ruim que o Atlético jogava. Então, assim, naquele momento foi um start, pô. O Atlético se comportando dessa maneira, o Atlético se dedicando dessa maneira, o Atlético se propondo a jogar dessa maneira, ele realmente não vai chegar a lugar nenhum, bicho. E beleza. A análise ali tava meio certa. O Atlético até se classificou nas Copas, fez um Campeonato Brasileiro ok, mas tava muito claro que o trabalho do Turra e do Filipão não tinha projeção, não tinha futuro, não tinha como se olhar pra frente. Atlético-Corinthians foi um jogo muito importante pra mim no seguinte ponto. Foi um jogo que eu entendi que o Atlético sempre foi uma boa equipe. Que o Atlético sempre foi uma grande equipe. E que o Atlético, ele vinha sendo subaproveitado. Eu já falei pra vocês, eu já usei esse termo aqui pra vocês. O Atlético saiu de uma relação tóxica. O Atlético saiu de uma relação onde quem precisava confiar nele, não confiava nele. Ai, Thiago, quem precisava confiar nele, não confiava nele. O seu head coach, o seu treinador. E assim como qualquer relação tóxica, quando você deixa ela, você meio que ressurge. E eu acho que o momento que o Atlético vive é um momento de ressurgimento na temporada. Mas da gente olhar pra cada jogador que a gente criticava, ou cada jogador que a gente duvidava, ou até mesmo cada jogador que a gente gostava, e permitir que esse jogador seja reavaliado. E permitir que esse jogador, ele passe por um processo de pô, beleza, o Kelvin fazia uma temporada ruim. Mas será que o Kelvin era tão ruim como a gente pensava? Pô, beleza. O Pedro Henrique vinha em um momento super complicado. Mas será que o Pedro Henrique era tão ruim quanto a gente pensava? Porque eu acho que a gente vai precisar começar a entender que esses jogadores, eles nunca foram ruins como a gente algum dia imaginou e algum dia criticou. Esses jogadores eram jogadores bons na mão de um treinador ruim, ou de um trabalho ruim. Então, assim, o Atlético, ele tá se redescobrindo como um time bom. Os sorrisos, as declarações depois do jogo contra o Corinthians, não só na arquibancada, mas dentro de campo, era porra, a gente pode jogar dessa maneira. E era algo que já se comentava muito internamente. Um time de Fernandinho, um time de Vitor Roque, um time de Vitor Bueno, um time de Christian, um time de Terence, um time de Canobi, um time de Coelho, ele não pode ficar jogando trancado. Ele não pode ficar jogando como o Cuiabá se comporta. A postura defensiva do Cuiabá é foda, mas o Atlético não pode sair pra jogar contra quem for pra ter vinte e poucos por cento de posse de bola, independente do resultado se classificou ou não. O Atlético não pode sair de casa pra dar uma finalização a gol, independente do resultado se classificou ou não. Então, assim, os jogadores, eles estão entendendo o que todo mundo, no final das contas, já sabia, inclusive eles. Que o Atlético é um time que pode pegar um Corinthians e dominar. Que o Atlético, ele pode pegar, enfim, outros adversários e ter grandes atuações. Inclusive, daqui a pouco, apostar no Atlético na KTO vai ser quase que infalível se o trabalho continuar nesse crescimento. É um trabalho curto do Wesley, óbvio, mas eu não tô aqui medindo tempo. Eu tô aqui medindo impacto. O impacto desse trabalho até agora eu acho que foi muito positivo. E o impacto desse trabalho até agora eu acho que foi muito assertivo. Combinou muito as ideias desse cara com o jogo que os jogadores do Atlético podem, gostam e devem jogar. Então, assim, tudo que a gente tá falando aqui é algo que a gente já bateu na tecla em alguns momentos aqui no canal e a gente foi super questionado. Quantas vezes eu já não vi comentários assim Ah, mas no final das contas o elenco não é tão bom. No final das contas o elenco não é tão suficiente. E no final das contas era diferente o discurso. Não era que o elenco não era bom ou que o elenco não era suficiente. É que o elenco era tão bom que suportava um trabalho insuficiente. Agora que a gente pode ter um trabalho bom juntando ao elenco bom ao time bom do Atlético Cara, assim, eu tô muito curioso pra onde esse Atlético do Wesley ele pode chegar. Porque eu acho que esse Atlético do Wesley não vou falar que pode ser uma nova versão do Atlético do Thiago Nunes porque essa comparação Wesley e Thiago Nunes eu não sei se é boa nem pro próprio Wesley mas eu acho que é um cenário de muita cara existe um ponto futuro existe um ponto futuro e isso com um time muito bom isso com um time muito forte porque, por exemplo nesses últimos dois jogos cara eu vi quem tava jogando bem continuando jogando bem até se machucar o Fernando tava bem o Christian fez duas boas partidas contra o São Paulo e o Corinthians o Vitor Roque dois gols vai falar que o Vitor Roque não tá sendo potencializado dois gols o Vitor Bueno acho que fez duas boas partidas então esses caras eles já estavam jogando bem e agora eu começo a ver jogadores que não estavam bem também jogando bem como é o caso de um Kelvin como é o caso de um Pedro Henrique sabe aí você tem Eric e Fernandinho os dois mais regulares crescendo então assim vai ser um Atlético potencializado por alguém que já estava no clube mas por alguém que ficava escondido atrás da da soberba e da das faltas de ideias de uma comissão técnica que no final das contas não era nunca pra ter vindo pro Atlético e assim falando na moral eu não sei se o Wesley vai continuar no Atlético acho que nem internamente tem essa informação mas eu acho que o próximo treinador que assumir o Atlético se a gente tiver uma mudança ou até mesmo se a gente tiver a sequência do Wesley ele vai olhar pra esse time de maneira diferente eu acho que independente de qualquer coisa a passagem do Wesley pelo Atlético vai fazer esse time ter o feedback que ele merecia ter que é a gente não é time pra ficar correndo atrás dos outros a gente não é time pra ficar reagindo o tempo inteiro a gente é time pra pegar se comportar como time grande se comportar como equipe muito boa que o Atlético é então assim esse reencontro com fato lógico é muito maneiro de se perceber é muito maneiro de se presenciar entender que o Atlético ele tá se auto reconhecendo novamente como um bom time de futebol e um bom time de futebol eu acho que ele pode jogar de todas as maneiras o problema do Atlético não era só que ele se retrancava é que ele não tinha contra-ataque é que ele se defendia mal então o que que o Atlético ele tinha a proposta de fazer ele não fazia bem talvez contra o Flamengo na Copa do Brasil no Maracanã se o Wesley continuar a gente precise contra-atacar mas o problema não vai ser esse o problema é que a gente não sabia contra-atacar o problema do Wesley é vai ser o desafio do Wesley na real vai ser fazer esse Atlético ser mais adaptável tanto na hora de propor quanto na hora de contra-atacar e vai ser um desafio também de mostrar pra esses jogadores que eles tem possibilidade de jogar nas duas maneiras que quando é pra ter 60% de posse de bola ficar circulando bola e o Atlético ficar criando chance atrás de chance do Atlético e quando for pra fechar a casinha e sair rápido do Atlético no jogo contra o Corinthians foi isso as três chances que a gente cria na reta final do segundo tempo tanto do Christian quanto do Terange na trave quanto do Vitor Roque que o Cássio pega são chances em transição depois de um primeiro tempo onde a gente se posicionou no campo do Corinthians e tocou bola de lá pra cá eu tô tomando muito cuidado pra minha empolgação não falar mais alto mas o que eu vi em dois jogos eu não vi em outros 30 na temporada e mais 40 na temporada passada então assim não tem como não ficar empolgado ou não tem como não ficar esperançoso eu mudaria a palavra eu tô esperançoso eu acho que durante muito tempo o Atlético ele ele não ele não se tratou como deveria ser tratado falando de elenco falando de clube o Atlético sempre foi esse time leve sempre foi esse time agradável sempre foi esse time propositivo só que durante muito tempo nem ele comprou esse barulho só que o Wesley ele mostra essa face de grande equipe que eu acho que de alguma forma precisa ser precisa ser credenciada ao Atlético sabe o Atlético é uma grande equipe o Atlético é uma grande força não pode duvidar disso acho que a temporada de 2023 ainda tem muita coisa legal reservada ao Atlético repito esperança grande por aqui que o Atlético